Agora observe como a entrada de empi, empi, o monta chutou, entrei, cotovelo, novamente Contou, no que eu entro, movimentação de cotovelo desse ponto, esse braço esquerdo bate na nuca Novamente No que esse braço esquerdo bate na nuca, ele vai desmaiar, por causa do impacto mecânico Então, novamente Só aqui Correto?